Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso. Sei lá, gente, me faltam adjetivos para este livro aqui. Hoje a gente conversa um pouquinho então sobre Os Sertões de Euclides da Cunha. Este livro saiu em 1902 e ele traz o seguinte subtítulo, olha lá. Campanha de Canudos. Ou seja, este é um livro que trata, portanto, da campanha de Canudos ou da guerra de Canudos como preferir. Essa guerra civil aconteceu no interior da Bahia entre novembro de 1896 e outubro de 1897. Portanto, teve a duração aí de um pouco menos de um ano. E assim, ele não é exatamente um romance. Na verdade, ele não é um romance. Ele é um livro de não-ficção e ele poderia se encaixar ali naquilo que a gente chama de jornalismo literário, talvez. Mesmo porque o autor do livro, né, O Euclides da Cunha, era um jornalista. Então, na época da campanha de Canudos, ele trabalhava para um jornal chamado A Província de São Paulo, que hoje em dia é conhecido como O Estado de São Paulo. E ele vai para Canudos como correspondente. Este livro, então, é o resultado de cerca de 20 dias, né, que o autor passou lá em Canudos, cobrindo ali tudo o que estava acontecendo. Ele vai para Canudos junto à quarta expedição, que é também a última, né, Portanto, O Euclides da Cunha presencia ali o fim da campanha. Lembra que ela durou quase um ano. Mas, então, antes mesmo dele ir a Canudos, ele já havia escrito diversos artigos sobre o assunto. Então, ao voltar para casa depois desses 20 dias, o que é que ele faz? Ele junta todos aqueles seus escritos, né, seus diários, tudo aquilo que ele tinha enviado para o jornal também, durante o período em que ele fica em Canudos. Ele também faz uma extensa pesquisa sobre a região, sobre os participantes do entreveiro como um todo, junta tudo isso, elabora bem este livro, que sai cinco anos depois do fim da guerra. Mas, como eu ia dizendo, talvez este livro se encaixe no jornalismo literário, mas não é só isso. Colocar um livro como Os Sertões em uma caixinha é reduzi-lo. Você vai precisar de várias caixinhas para guardar esse livro, e provavelmente ainda vai sobrar livro. Então, além de jornalismo literário, você encontra aqui um estudo geográfico, geológico, sociológico, antropológico, historiográfico. Você tem aqui uma investigação profunda sobre o ambiente em que se passa o entreveiro, sobre os participantes do entreveiro. Você tem aqui uma descrição de um Brasil que era absolutamente desconhecido do grande público leitor daquela época, que ficava ali reduzido ao eixo Rio-São Paulo. Isso aqui foi um choque de realidade que aquelas pessoas nunca tiveram. E tudo isso contado de um jeito bastante literário. Então, em alguns momentos, você vai se pegar esquecendo. Você está lendo um texto jornalístico, um trabalho de não-ficção, você pode até achar que você está lendo aí um romance. Mas, em geral, o que você nota aqui é a preocupação do jornalista em expor tudo aquilo que estava acontecendo em Canudos. E, bem, este livro é dividido em três partes. São elas, então, a Terra, o Homem e a Luta. A Terra é a primeira parte do livro. Então, Euclides da Cunha abre os sertões descrevendo todo aquele ambiente, né, como eu já havia dito pra vocês, em que se dá todo o ocorrido, né. Aqui nessa edição você tem este mapa pra mostrar onde fica Canudos. Está mais ou menos aqui onde meu dedo está apontando. Mas, até chegarmos a Canudos, ele faz uma visão panorâmica do Brasil. Então, ele começa pelas cordilheiras marítimas distendidas do Rio Grande a Minas. Passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Até começar a se embrenhar ali no Planalto Central do Brasil. Que é aquela região que está mais ou menos representada ali naquele mapinha que eu mostrei pra vocês. Então. E ele vai mostrando toda essa paisagem pra gente como se ele fosse ali o nosso guia turístico ou algo assim, ó. Vou ler um trechinho aqui da página 78 em que ele diz assim, ó. É a paragem formosíssima de Campos Gerais. Atravessêmola. A partir de Monte Alto, estas conformações naturais se bipartem. Então, assim, você vai vendo que o autor convidava o leitor a imaginar, né, aquelas paisagens, né. Só lembrando, né, que era um Brasil desconhecido do grande público leitor da época. E o que se tem ali é praticamente um deserto. Então, ele se demora descrevendo a região, o solo, a fauna, a flora, a falta de umidade, né. Ou seja, ele vai descrever bastante também a seca. Sobre a vegetação daquela região depois de uma longa exposição, olha o que ele diz, ó. E vivem. Vivem é o termo. Porque há no fato um traço superior à passividade da evolução vegetativa. Então, você percebe o assombro da pessoa, né, que descobre vegetação em meio a uma região seca como aquela, né. Aí, na página 142, por exemplo, você encontra um capítulo, né, chamado Como se extingue o deserto. E aqui, ele vai descrevendo como povos muito mais antigos já haviam resolvido o problema de seca, né. Então, ele vai falar, por exemplo, dos romanos. Olha só. Os romanos fizeram no recuar, né, o deserto. Encadearam as torrentes, represaram as correntezas fortes. E aquele regime brutal, tenazmente combatido e bloqueado, cedeu, submetido inteiramente numa rede de barragens. Enquanto isso, no Planalto Central do Brasil, no final do século XIX, você ainda tinha aquele problema. E bem, na página 289 desta edição, no capítulo 5 da segunda parte, o homem, né, ele vai descrever Canudos antes do entreveiro, né. Então, olha só. Canudos, velha fazenda de gado à beira de Vazabarris, era, em 1890, uma tapera de cerca de 50 capoabas de pau a pique. Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote que ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário de Cumbi, em visita espiritual às gentes de todo despeadas da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda então ainda florescente, população suspeita e ociosa, armada até os dentes, e cuja ocupação quase exclusiva consistia em beber aguardente e pintar uns esquisitos cachimbos de barro em canudos de metro de extensão. De tubos naturalmente fornecidos pelos solenáceas, canudos de pito, vicejantes em grande cópia à beira do rio. Assim, antes da vinda do conselheiro, a gente já vai chegar ao conselheiro, já o lugarejo obscuro e o seu nome claramente se explica, tinha, como a maioria dos que fazem desconhecidos pelos nossos sertões, muitos germes da desordem e do crime. Então essa é uma descrição de canudos antes do entreveiro feita por um vigário que fez uma visita espiritual à região. Muito bem. Aqui, como eu já comentei com vocês, nós já estamos na segunda parte do livro, que é chamada de O Homem. Então, depois de toda aquela descrição da região em si, ele passa para um estudo de etnologia mesmo. Então ele começa tentando entender quem é o brasileiro. Então na página 155 ele diz isso aqui, o brasileiro tipo abstrato que se procura só pode surgir de um entrelaçamento consideravelmente complexo. Então aqui nessa parte do livro ele vai mostrando para o leitor a gênese do mestiço. Ele também contrapõe diferentes tipos do Brasil. Então ele contrapõe, por exemplo, o gaúcho com o jagunço. Isso é só um exemplo. Então ele vai mostrando aqui para o leitor como é difícil determinar o brasileiro. Aqui ele também fala do paulista e eu achei isso bem interessante. Olha o que ele diz aqui, página 169. O paulista e a significação histórica desse nome abrange os filhos do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e regiões do Sul. Erigiu-se como um tipo autônomo, aventuroso, rebelde, libérrimo, com a afeição perfeita de um dominador da terra, emancipando-se insurreto da tutela longínqua e afastando-se do mar e dos galeões da metrópole, investindo com os sertões desconhecidos, delineando a epopeia inédita das bandeiras. Perceba como ele descreve o paulista da época. Estaria ele sendo irônico? Hum, essa questão das bandeiras aqui, ó, delineando a epopeia inédita das bandeiras. Os bandeirantes, salvo engano, eram ali os descendentes da primeira geração de portugueses de São Paulo. Mas então, primeiro ele faz o panorama da terra, depois do homem que habita a terra, na verdade das variantes de homens que habitam até bem. Mostra a formação dos diferentes povos, seu comportamento, sua crença, seus costumes. Vai falar também do sertanejo e aqui tem aquela frase famosa dele, né? O sertanejo é antes de tudo um forte. Vocês já devem ter ouvido isso por aí. Essa é a frase que abre o capítulo 3 da parte 2, né? Então vamos lá, ó. O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Olha isso. O pessoal do litoral, que ele chama aqui, é principalmente ali o pessoal das primeiras províncias ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. São ali povos mais europeizados, né? Enfim. Mas a descrição que ele faz do sertanejo, olha só. É a seguinte, ó. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules quasímodo. Hércules tracinho quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Olha só. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o, a postura, normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se, invariavelmente, ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreio o animal para trocar duas palavras com o conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da cela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traje a trajetória retilínea e firme. avança celeremente num babolear característico de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. Então, molejo vem dos desbios das pedras, ali, esse tipo de coisa. Segundo Euclides da Cunha, não é mesmo? Bem. E se Namache estaca pelo motivo mais vulgar para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo. Cai é o termo, de cócoras, atravessando logo o tempo numa posição de equilíbrio instável em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes do pé, sentado sobre os calcanhares com uma simplicidade há um tempo ridícula e adorável. Aí olha a conclusão, é o homem permanentemente fatigado. Mas olha só uma frase que ele coloca mais pra frente, ó. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Mas então, nessa segunda parte do livro, ele começa tentando determinar o brasileiro, vendo que isso é impossível, porque afinal de contas são muitos povos diferentes, com suas características próprias, ele vai delimitando tudo isso pra gente e ele chega finalmente ao personagem principal aqui, provavelmente, da Guerra de Canudos, que é, então, o Antônio Conselheiro. E, gente, que figura fascinante, pra dizer o mínimo. Quando o autor começa a contar sobre Antônio Conselheiro, fica difícil de largar este livro, viu? É quase impossível. Você precisa saber sobre a família do Antônio Conselheiro, sobre como ele sofre uma desilusão amorosa e sai deserto afora, né, e se torna ali o líder religioso de Canudos. Isso depois de 10 anos sumido, veja bem. Então, assim, é tudo muito interessante, ó, na página 266, ó, como se faz um monstro. Ele começa assim. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e longa, face escaveirada, olhar fulminante, monstruoso dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. Então, veja bem, ele passou 10 anos peregrinando pelo deserto. Este Antônio Conselheiro pôs muito bem. Olha só, tornou-se alguma coisa de fantástico ou mal-assombrado para aquelas gentes simples. Ao abeirar-se nas rancheiras dos tropeiros aquele velho singular de pouco mais de 30 anos, olha só, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Devia ser uma aparição e tanto, Antônio Conselheiro. Então é aquilo, ele se torna um líder religioso, ele se torna aos olhos daquele povo humilde um grande profeta. Então as pessoas passam a segui-lo e o número de seguidores vai aumentando cada vez mais. Então, conforme aquele povo miserável vai ouvindo falar a respeito de Antônio Conselheiro, eles começam a ir para Canudos. Sei que num dado momento Antônio Conselheiro resolve erguer uma igreja. Então eles encomendam madeira na cidade de Juazeiro, que era ali a cidade grande mais próxima, enfim. A questão é que essa madeira demora muito e no fim das contas essa madeira nunca vem. E aí você tem um Antônio Conselheiro e seus seguidores se rebelando. Então entenda que aquela população miserável enxerga em Antônio Conselheiro um salvador. Alguém que poderia proporcionar salvação para aquela extrema pobreza numa outra vida. Eles morreriam por Antônio Conselheiro. Então começam ali a circular rumores naquela região de que aquele pessoal buscaria à força a madeira que lhes foi prometida. Aí o que que acontece? As autoridades de Juazeiro, que é aquela cidade grande que não mandou a madeira prometida. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão pedir ajuda ao governo estadual da Bahia. E eles resolvem mandar ali uns 100 homens da polícia para dar conta ali daquela baderna. mas praticamente todos eles serão mortos ali pelos jagunços do Antônio Conselheiro. Muitos deles, inclusive, serão degolados no meio da noite. Perceba que a coisa vai escalando. Aí o que que você tem? Você tem o governo da Bahia resolvendo pedir ajuda para o presidente da república que naquela época era o prudente de Moraes. Temos aí a segunda expedição. A primeira é aquela de 100 homens que foi toda... Bom, enfim. Nós temos aí a segunda expedição com cerca de 250 homens. Muito bem. Vão lá esses homens rumo a Canudos. Mas a questão aqui é a seguinte. Muito se fala a respeito da Guerra de Canudos ter sido, na verdade, um grande mal entendido. Além desse livro, fica claro que, ok, houve um mal entendido, mas não exatamente por parte das pessoas envolvidas. Estava mais para ser um mal entendido entre o público. Mal informado a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Sei lá, eu fiquei com a impressão de que o que você tem aqui é, para além de um mal entendido, uma questão envolvendo pessoas mal intencionadas ali em meio a tudo aquilo. Então vamos lá. A república naquela época era muito jovem no Brasil ainda. Então você tinha os republicanos vivendo em meio a um medo de que uma revolta monarquista surgisse. Lendo este livro aqui me parece que quando o bicho começou a pegar lá no interior da Bahia, a república pouco se lhe daria com uma revolta de jagunços. Foi preciso dizer que se tratava de um grupo rebelde de monarquistas. Vai vendo. Aí chegam lá os 250 soldados da segunda expedição, que os jagunços vão matar com extrema facilidade. Então você tem toda uma questão do clima árido, desconhecido, dos gaúchos, paulistas, etc. Naquela região lá onde Judas perdeu as botas e que só o pessoal local conhecia bem. Era muito fácil armar tocaias. Então tá, aí vem uma terceira expedição, dessa vez com cerca de 1500 soldados. O comandante dessa terceira expedição era um cara famoso chamado Antônio Moreira César. Ele era considerado um grande herói brasileiro. Ele era o cara do exército brasileiro. Veja bem. E o que é que vai acontecer com Antônio Moreira César? Vai ser morto pelos jagunços de Antônio Conselheiro. Nesse meio tempo, todo mundo já sabe que Antônio Conselheiro era o grande líder daquele pessoal todo. Já se sabe que a questão em Canudos nada tem a ver com a monarquia, né? Eles não poderiam ligar menos para a política. Eles estavam interessados em se alimentar, alimentar os próprios filhos. Mas aí, meus amigos, a opinião pública de quem lia o jornal naquela época já estava aflita com essa guerra que não acabava nunca e exigia providências. Então vai lá a quarta expedição para acabar com o assunto. Então essa quarta expedição já conta aí com cerca de 2.500 homens. E como eu já tinha dito para vocês, nessa quarta expedição vai junto também Euclides da Cunha para reportar tudo aquilo que estava acontecendo por lá. O autor do livro serviu o exército, né? Ele também estudou em colégio militar, então ele saberia reportar direitinho tudo o que estava acontecendo por ali. Além do mais, Euclides da Cunha era um republicano roxo. Monarquia nunca mais, então vamos lá para Canudos acabar logo com essa história. Mas aí o que é que vai acontecer, minha gente? Quando ele chega lá, ele percebe o que é que realmente estava acontecendo por ali. Ele percebe que aquilo ali nada tem a ver de luta entre república e monarquia. Quando aquela quarta expedição chega ali e entende o que era tudo aquilo, contra quem eles estavam lutando, aquelas pessoas que não sabiam nem o nome do rei de Portugal, aquele exército mal-ajambrado de homens alquebrados, mulheres envelhecidas, crianças famintas. É aí que eles vão entender o que era aquilo. Bom, eu não vou nem contar para vocês aqui o que é que se passa nos últimos capítulos deste livro, mas assim, tudo isso está na terceira e última parte deste livro chamada A Luta. Então, primeiro ele explicou a região, depois ele explicou sobre os diferentes povos envolvidos naquele entreveiro e agora ele está contando o que houve neste entreveiro mesmo. Ele vai contar o que aconteceu com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta expedição. Até a chegada da terceira expedição, os homens de António Conselheiro me lembraram bastante os ingleses de Azancur. Vou deixar um link aqui em cima, num card, na descrição do vídeo também, para vocês entenderem do que eu estou falando. Era aquela coisa, assim, de você ter um exército absolutamente improvável ganhando, né, batalha atrás de batalha. Mas aí chega a quarta expedição, né, com aqueles 2.500 homens bem alimentados, não é mesmo? E aí, quando os soldados se encontram como líder daquele grupo, né, ele diz o seguinte, olha só, saiba o seu doutor general que eu sou Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E aí o general pergunta, né, bem, e o conselheiro? E o rapaz responde, o nosso bom conselheiro está no céu. Então, quando a quarta expedição chega, eles nem sabiam que Antônio Conselheiro já tinha morrido. Vou repetir esse trechinho aqui, ó, a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. Conta-se aí cerca de 25 mil mortos do lado aí do pessoal do Antônio Conselheiro. E o que impressiona o autor nesse momento é a questão de que, mesmo depois de 25 mil mortos, ainda existiam milhares e milhares de pessoas vivendo naquelas condições deploráveis. Era um negócio impressionante, assim, mesmo depois de 25 mil mortos você ainda tinha tantos deles ali. Mas todo mundo já cansado, sem opinião e sem vontade de continuar, não é mesmo? E bem, voltando aqui um pouquinho ao formato do livro, essas três partes, a terra, o homem, a luta, com o homem no meio de tudo, então isso mostra para a gente a questão do determinismo que imperava naquela época. O homem é fruto do meio, então para entender o homem e suas motivações é preciso entender primeiro o seu entorno, o seu ambiente, seu momento histórico, então a luta vem por último, porque para entender a luta é preciso entender seus participantes, se é que é possível entender a motivação de seus participantes. Já no finalzinho do livro ele diz isso aqui, fechemos este livro. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Aqui neste livro ele vai mencionar também diversos pensadores em voga ali na época em que o livro foi escrito. Não só o Tane que ele menciona logo no prefácio do livro, que era ali o grande nome do determinismo, mas ele também encerra o livro com duas linhas e o capítulo se chama Duas Linhas também e ele diz o seguinte é que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Esse Henry Maudsley aqui era um dos precursores da psiquiatria. Salvo engano, esse foi o primeiro cara a falar de sociopatia, vou voltar aqui as duas linhas, é que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Que livro, meus amigos. Acho que eu saí mais impressionada da leitura de Os Sertões do que quando eu terminei de ler lá O Grande Sertão Veredas. Esse é um livro que eu ainda quero reler mais pra frente. Mas então, este livro aqui está em domínio público, não tem desculpa para não ler Os Sertões, a não ser que você não queira. Pelos trechinhos que eu li aqui para vocês ao longo do vídeo, vocês devem ter visto que sim, a linguagem era rebuscada. Até mesmo para a própria época, o Clízes da Cunha era um daqueles autores que dizia assim, ah, você está achando difícil o meu livro? Pega o dicionário. Acho que a gente tem que estar disposto a aumentar o nosso vocabulário dentro da nossa própria língua. A gente vê tanta gente por aí ansiosa para aprender outras línguas e que reclama horrores de ter de recorrer a dicionários para ler um livro como esse. Só posso incentivá-los dizendo que esta aqui é uma leitura que vale muito a pena. Mas então, esta edição aqui que eu tenho em mãos e que é a que eu recomendo para vocês foi praticamente toda feita aqui, pelo professor Leopoldo M. Bernucci. Então você tem a introdução, as notas de rodapé, a cronologia, o índice onomástico, praticamente tudo foi feito por ele. Aliás, é o mesmo professor entrevistado no Literatura Fundamental. Então vou deixar o link lá embaixo na descrição deste vídeo. Não percam aquele vídeo, é excelente. e esta aqui é uma edição confortabilíssima para se ler. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas a fonte é excelente, principalmente para ceguetas como eu, não é mesmo? Como eu já mostrei para vocês, a gente tem aqui os mapas, nós temos também algumas fotografias, aqui ó. Depois da chegada da quarta expedição, olha lá Os Sobreviventes de Canudos. Gente, que livro impressionante. E é claro, existem diversas outras edições, aí vou deixar alguns links na descrição para vocês e lembrem-se de que este é um livro que está em domínio público. Para minimizar um pouco essa questão também da recorrência a dicionários, você pode sempre ler no Kindle. Bem, não importa como, o importante é que vocês também leiam este livraço. Fiquei realmente muito impressionada, pessoal. Bom, mas é isso. Mais para frente eu vou ler também uma biografia do autor que viveu uma vida bastante trágica na mesma, aliás, ele é morto pelo amante da esposa. Tem um livro daquele autor húngaro, Sandor Marais, sobre Canudos, também tem um livro do Mário Vargas Llosa, que foi escrito depois dele ter lido Os Sertões e ficou louco com esse livro. Bom, resumindo, a gente ainda vai conversar bastante sobre Euclides da Cunha e sobre Canudos ainda neste canal, não é mesmo? Mas é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. Leiam os Sertões e nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!